Esse ano eu quero ver todo mundo se confessando, viu? Seu vigário, eu não como gay Eu não como gay Eu não como gay Sou casado e batizado, mas não como gay Seu vigário, eu não como gay Imagina Eu não como gay Nem eu Eu não como gay Sou casado e batizado, mas não como gay Seu vigário, eu vim aqui me confessar Andam falando de coisas que não sei Na verdade, sou um homem casado Sou batizado, mas não como gay Seu vigário, eu não como gay Eu não como gay Eu não como gay Sou casado e batizado, mas não como gay Seu vigário, eu não como gay Nem eu Eu não como gay Imagina Eu não como gay Sou casado e batizado, mas não como gay Foi por isso que eu vim aqui, foi por isso que eu vim me confessar Foi por isso que eu vim me confessar Com sua benção também quero comungar Eu conto tudo, até coisas que não sei Seu vigário, eu não como gay Seu vigário, eu não como gay Eu não como gay Eu não como gay Sou casado e batizado, mas não como gay Seu vigário, eu não como gay Seu vigário, eu não como gay Eu não como gay Nem eu Eu não como gay Sou casado e batizado, mas não como gay Sai pra lá, pô Já falei pra vocês Eu ainda não como gay Eu ainda não como gay Mas qualquer hora dessa, eu juro, eu vou me confessar Foi por isso que eu vim me confessar Com sua benção também quero comungar Eu conto tudo, até coisas que não sei Seu vigário, mas não como gay Seu vigário, eu não como gay Eu não como gay Eu não como gay Eu não como gay Seu vigário, eu não como gay Seu vigário, eu não como gay Nunca Eu não como gay Nem eu Eu não como gay Sou casado e batizado, mas não como gay Até parece Que o povo fala Mas esse ano, eu juro Eu e Pedro José, nós vamos se confessar